E aí, Ildo, bora? Eita, varinha danada! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Aparece! Ali, ele é grande, hein? Criado! É criado! Trabalha! Criado! É o contrário, não pode botar na cabeça do peixe, não. Pode descurrar. Criado! Eita, porra, cara! Isso é grande, Dinei! Aí, os cobras d'água na parada, meu irmão! Os cobras, menino! Até que o pinga era o bicho trem! Você viu? Tá, o bichão do bicho! É o bichãozão! Isso é grande, hein? Isso é maior do que aquele que eu peguei. Aí, Dinei! Muito bom! Os cobras! Os cobras d'água! Deixa eu virar aqui! Olha o tamanho da criança! Tá, bichão bonito! Ah! Deu quase quilo aí! Tira uma foto pra nós depois! Tá bom! Rapaz, ele tá com quatro quilos aqui, cara! Três quilos e quatrocentos, três quilos e quinhentos! Oh, bichãozão! Aí, parabéns, hein! Vou virar uma foto pra nós aí! Parabéns! É Danilo!